Olá, meus amores, tudo bem? Estamos aqui para mais uma correção de questões, em continuação as nossas aulas online, ok? E nós vamos falar nessa aula de hoje sobre alongamento. Lembrando que essas aulas são de resoluções de questões, ok? Você deve ter lido o texto na íntegra, até porque é um texto super curto e um texto maravilhoso. O assunto é de grande importância, um assunto que eu adoro, tanto é que nas nossas aulas práticas, vocês sabem do incentivo que eu dou na prática do alongamento antes das nossas atividades físicas, né? Vamos fazer também a pós-atividade física, correto? Porque é de suma importância. Lembrando que no texto eu indiquei um podcast para você, espero que você tenha ouvido, que ele é muito rico. É um podcast do Saúde Brasil, do Ministério da Saúde, que entrevistou um doutor em Educação Física e Fisiologista do Exercício, né? O Renato André e a fisioterapeuta Nayara Melo, para falar para a gente muita coisa interessante, importante aqui para essa nossa aula e, por que não dizer, para a nossa vida, né? Então, quem não ouviu esse podcast, volta lá na aula, ouve com bastante atenção, que é muito interessante, ok? Bora lá! Então, no... Primeiro, o que é alongamento? Olha só, nossa amiguinha aqui fazendo alongamento. Espero que vocês, nessa quarentena, estejam praticando pelo menos alongamento, igual aqui o nosso colega, né? Vamos ficar sedentários de tudo, não. Alongamento é algo que a gente consegue fazer em qualquer espaço dentro da casa, vocês já sabem. Os alongamentos básicos, então, bora fazer igual o nosso amiguinho aqui e alongar. Primeira pergunta, o que é alongamento? Bem, alongamento é quando se promove o estiramento do músculo, ou seja, o distanciamento da sua origem e de sua inserção. Ou seja, é quando promovemos um esticamento do músculo, mas, como somos alunos já da primeira série do ensino médio, a gente não vai falar esticar, né? Coloquei aqui entre aspas, ok? Então, alongamento é o estiramento do músculo com o nosso objetivo, ok? Segunda questão, por que devemos nos alongar antes e depois das atividades físicas? Olha só! O alongamento promove melhora da flexibilidade e evita lesões, contribui na diminuição das dores musculares, melhora a circulação do sangue, amplia a mobilidade das articulações, fortalece ligamentos e tendões e auxilia no equilíbrio corporal, nos deixando, assim, com maior prontidão para a prática de atividades físicas e servindo de aliado para o relaxamento muscular importante após atividade física. Bem, então, por que não fazer, né, gente? Alongamento, já que os benefícios são imensos. Então, resumindo, para que fique bem claro, antes a gente se coloca atento e disposto para a atividade que a gente vai realizar. Após a atividade, no alívio das dores, né, para retirar também o acúmulo de ácido lático que fica na musculatura, que é o que causa aquela dor que a gente sente depois da atividade física, certinho? Então, por isso que a gente tem que alongar. Fora esse tanto de benefício aqui, né, que o texto aponta para nós. Então, temos, sim, que praticar o alongamento antes e depois das atividades físicas, ok? Questão 3. Quais os tipos de alongamentos citados no texto? Explique. Bom, segundo o texto, os tipos mais usuais são alongamento estático, onde os exercícios são feitos com o corpo em repouso. Geralmente, aqui, segura o movimento, faz o estiramento do músculo e segura por mais ou menos 30 segundos, né? Por exemplo. E no alongamento dinâmico, ocorre a introdução de pequenos impulsos, ou seja, para aumentar a flexibilidade, então, aplica um movimento nesse alongamento, na posição que o seu músculo se encontra, a gente ainda incide sobre ele um alongamento um pouco maior, para favorecer a flexibilidade, aumentando a amplitude do músculo, ok? Questão número 3. Qual o benefício do alongamento, mesmo sem estar relacionado à prática de outras atividades físicas? Bom, gente, a prática do alongamento, ela aumenta o bem-estar emocional, melhora a estética, o condicionamento, dotando a pessoa de uma atitude positiva, tornando-a menos suscetível a dores físicas, né? As participantes da pesquisa Mulheres de Academia de Ginástica, também relataram visível melhora da coordenação motora, do equilíbrio, da flexibilidade, além de uma melhora considerável para a autoestima. Tudo isso aqui, essa pesquisa, está sendo citada lá no texto. Então, se você ficou com dúvida nessas referências aqui, volta lá e dá uma lida lá no texto, correto? Então, por isso que é importante nós fazermos o alongamento, mesmo sem estar ligado a uma atividade física. Suponhamos, hoje você vai fazer só alongamento. Tira aí uns 15 minutos do seu dia, pode fazer o alongamento, mesmo que depois você não vá fazer uma atividade física, ou mesmo que você não tenha feito, ok? É interessante também em qualquer idade, tá? Às vezes a gente vê pessoas de maior idade reclamando, com dores no braço, que não conseguem alcançar alguma vasilha, alguma questão que guardou na geladeira, ou acima do armário, né? Com problemas no braço, com dores, ou não conseguem nem pentear o cabelo. Então, isso aqui pode estar ligado a isso, gente, a essa falta de flexibilidade, né? Então, é necessário fazer esse alongamento, porque a gente vai manter essa condição para as nossas atividades de vida diária com maior eficiência. Então, não se esqueça de alongar e tchau, tchau! Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, ok?